E olha só, após uma denúncia anônima do paradeiro de uma moto roubada, olha que doido, a moto foi roubada lá na cidade da Ilha Grande do Piauí, não é no bairro Ilha Grande, é na cidade de Ilha Grande, no antigo Morro da Mariana, lá em Parnaíba, na cidade lá do prefeito Everett Silva. A moto foi roubada lá e aí a polícia recebeu uma notícia que a moto estaria em Parnaíba e foi até o endereço, localizado lá no conjunto Dom Rufino, no bairro Primavera, na cidade de Parnaíba. Quando chegou lá, encontrou a moto, que era produto de furto, e dois casais, esses dois casais de Al-Qaeda aí, olha, Al-Qaeda de mar, Brasil, hein? Olha aí, e tem uma que tá se abrindo ali, né, rapaz? Lá na central de Plagenda. Não é, rapaz? Não é, rapaz? Ela coisou o cois e ficou rindo ali. Ah, bicho do céu. Na casa onde a moto estava, tinha esses dois casais. Entre eles, uma menor de idade, você viu ali com a tarja preta ali, que não pode mostrar a bichinha, é uma miudinhazinha, né, uma nenenzinha de cola. Engraçadinha, palhaçal, moleque. E uma menor de idade. E aí, os menores é que praticaram o roubo. O casal, os donos da casa, os parceiros dele lá, tinham, parece que, comprado a moto. É receptação. Os donos da casa seriam receptadores. Os quatro foram levados para a central de flagrantes, lá em Paraíba, onde foram autuados e estão aí à disposição da justiça. Coloca aí, coloque de novo aí a foto aí, Rafa. Coloca aí. Olha só, a de cá. Presta atenção, a outra é menor e parece ser maior que ela, né? Olha lá. Se abrir, achando graça, regalhando os dentes. Bonito pra sua cara, né? Muito bonito pra sua cara. Se é bicho, seu cara. Rapaz, você vai procurar o roçado, menina.